Tá ligado? É foco. É questão de foco, mano. É muito legal a gente tá conversando aqui e o cara tem uma foto da gente aqui, né? É, então tem que fazer a carinha. Pô, vamos fazer a carinha aqui. Tira aí, filho. Ah, muito bom. Ele faz, ele faz. Eu sou carulho. O cara tem que fazer. Vai, tira. Vai tirar a foto e já começa a rir. Mostra aí já, quando você tirar a câmera, gente. Muito bom, mano. Já começa a rir, tá ligado? Tem que fazer assim, pô. Mano, aí o Zig. É, então, mano. É aquele cara lá. É muito bom, mano. Eu fico muito bom. Eu vou começar a conversar assim pra sempre. Muito feliz. Tô feliz demais, né? Nossa. É muito bom, ó. Tô rindo ainda porque ele ainda tá tirando foto. Tem que fazer uma foto legal, né, mano? Tem que ficar muito da hora isso aqui. Não tem como. Não tem como. Olha aí, tem que rir também. É uma coisa linda. Agora ele parou. Agora parou, suave. Aí, mano, tem tanto filha das caras. Já falta uma pergunta, tipo, mano, tem tanto filha das... Tá tirando mais? Pera aí. Pera aí, tira aí, tira. Nossa, esse aí é bom. Você tinha isso aqui? Eu tinha esse e quebrou. Aconteceu. Ah, quebrou. Quebrou, pô. É porque ele tem haste dura, né? É, então. Esse aqui dá tício. E eu devo ter enfiado ele em algum lugar e ele estourou. Isso aqui, mano, quando você faz um clutch, tem que usar, galera. Caralho, eu vou comprar outra só pra fazer essa merda. Por favor, faz um clutch. Tu vai lembrar... Tu vai ver sempre e tu vai falar... Ah, fui eu que inventei essa porra. Você joga COD? Joga. Nós vamos jogar um COD junto, então. CODzinho? Dá pra jogar. O Warzone, né, que você tá falando? O Warzone. É, jogo. Tipo assim, eu peguei bastante tempo pra jogar com... Muito bom, né? Vou tirar o fone agora, porque você tá só uma orelha de fora aqui, ó. Aí eu, tipo assim, eu peguei o Warzone pra jogar com o pessoal por zoeira, tá ligado? Aham. Tu tá rindo, eu vou ficar rindo também. Ele tá tirando o fone. Ele te escondeu aqui. Você tá apontando o celular pra mim e ele tá rindo, tá? Que é pra ele ficar bonito também. Vai ficar... Então, mas o que acontece? Vou tirar a fone agora. Com cara de... Aí, não. Empresário. Bora. Eu não consigo. Eu comecei a jogar COD lá com os moleques, que era mais pra se divertir. A gente jogava só o mapinha pequeno. Mano, sai daqui, velho. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele tá atrás da curtida. Tá mostrando isso aí, Japa? Você mostrou isso? Não dá. Ele tá morrendo lá dentro também. Ele tá atrás da curtida, mano. Não, mano. Não. Não.